O Mosco Interwaves, terceira temporada, foi relativamente mais fácil a decisão, foi um bocadinho mais consensual. Tivemos muitas entradas, o que é interessante, e de surfistas que habitualmente não punham entradas no Mosco Interwaves. Gostei muito de ver ondas de manobras, mais do Vasco, como o Ruben, por exemplo, também. Quanto a resultados, não indo já direto ao top 3, há o lugar de Honra, o quarto lugar para o Guilherme Fonseca, nos supertubos. É um tubo muito intenso, a onda não é tão grande como as outras, mas é um tubo muito intenso, de difícil negociação, e o Guilherme saiu após o bafo, foi interessante. Bom, em termos de contextualização técnica, que é a avaliação dos tubos e do grau de dificuldade, temos de ter atenção à contextualização, no tamanho da onda, da intensidade da onda e da secção crítica. Como tal, em terceiro lugar, ficou a onda do Pedro Bulman, que corresponde e encaixa nestes três aspectos que eu acabei de referir. O Pedro Bulman, na onda dele, tem um take-off muito bom, parece fácil aquilo que ele faz, mas é um take-off extremamente técnico, que o permite abordar a onda já numa posição, e o tubo já numa posição, em que vai tornar mais fácil a negociação. Então, de qualquer das formas, tem ali estes aspectos da profundidade, e o aspecto dele dentro do tubo, e com alguma da profundidade que manteve, saiu, a ter saído um bocadinho depois do bafo. Em segundo lugar, tivemos o Miguel Blanco, e também, mais uma vez, é uma onda com bastante intensidade no arranque, ele gera muito bem o drop, e também tem um tubo com alguma profundidade, que é bem gerida pelo Miguel Blanco. Aquilo que apreciei, particularmente, foi a forma difícil do take-off, e da parte como ele atrasa, como consegue agarrar o rally e atrasar na base da onda, uma onda com muita força, em que é rápida e corre rápido. A pena ter a saída que, na última parte do tubo, a onda perdeu um bocadinho daquela intensidade, em termos de velocidade de onda, mas não deixa de ser uma das duas ondas em que foi analisada para a vitória. A onda vencedora foi dedicada ao Filipe Gervis, a onda que tem uma dissecção em que ele lê bem a forma como tem que agarrar o tubo na parte de cima, não pode ir ao bottom, ele tem essa leitura, que é uma leitura perfeita para a onda em questão, e, de seguida, encaixa numa secção profunda, super intensa e de muito difícil negociação. A negociação é essa que foi feita ali, junto do fomebol, de uma forma excelente, com uma saída perfeita, não é? Com a onda toda a fechar e ele sai na perfeição, controlado. Legenda por Sônia Ruberti